O que é isso? Você quer se sentar lá com a gente? Nós estamos lá. Eu vou dar essa palavra de filme para vocês aqui, mas uma versão diferente, uma versão nossa aí. Espero que vocês gostem. Eu vou dar essa palavra de filme para vocês. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.